Muito bem, voltamos para o Pulseira de Prata, o Alfredo está comigo ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, mais precisamente na Avenida Rosário Congra, ali próximo da Praça Ramstébit, de frente também ali a Maria Fumaça. Alfredo, durante aí a segunda fase da Operação Fogo Amigo, o setor de investigações gerais prendeu mais duas pessoas. Rapaz, conta para a gente aí essa operação e quem são essas pessoas. Então, Israel, em julho de 2023 tivemos aquele caso onde o Denis e a Jasmine foram encontrados mortos e carbonizados aqui entre as lagoas, ambos em locais distintos. Daí, então, a Polícia Civil passou a investigar o caso, o SIG, setor de investigações gerais, junto com o NRI, o Núcleo Regional de Investigações, aonde acompanha as polícias civis da região, aonde segunda e terceira delegacia de Polícia Civil, também a primeira, fizeram parte, é até que conseguiram identificar as vítimas e fazer o levantamento de uma possível causa dessa morte, aonde tudo apontava que seria crime passional, crime pessoal ali contra uma das vítimas. Logo em seguida, tivemos a prisão de duas pessoas na cidade de Bauru, no interior paulista, apontadas como participantes dessa execução e também da ocultação de cadáver nesse crime bárbaro. Logo em seguida, a polícia continuou fazendo a investigação até que mais duas pessoas fossem identificadas, uma de Traslagoas e a outra de Ponta Porã, um homem e uma mulher que foram identificados como participantes desse crime. Um Traslagoense de 34 anos e uma moradora de Ponta Porã de 27 anos. Hoje de manhã, assim que o SIG conseguiu fazer a prisão dessas duas pessoas com a ordem judicial, expedida pela primeira vara criminal de Traslagoas, conversei com o doutor Ricardo Cabanha, delegado do SIG, que nos explicou um pouco mais sobre esta operação da segunda fase da Fogo Amigo. Vamos ouvir. Um caso que chamou bastante atenção por conta da crueldade e também pela forma que os corpos foram deixados pelos algozes e passo a passo a polícia civil foi investigando, coletando provas, informações e chegando até as pessoas envolvidas nesse caso. Houve algumas prisões e agora novamente o SIG de Traslagoas dá um passo importante nessa ocorrência. O que a polícia civil pode falar para a gente desse caso, onde o Denis e a Jasmine foram mortos e encontrados com os corpos carbonizados? Esse crime ocorreu, como todos sabem, no mês de julho do ano passado, quando os dois corpos foram encontrados, além de parcialmente carbonizados, como você disse, apresentavam também sinais de asfixia. Desde então, nós fomos a SIG, assumiu a investigação, junto com o NRI, que é o Núcleo Regional de Inteligência, e desde então vínhamos trabalhando nessas investigações. No mês de fevereiro desse ano, após angariarmos um vasto material probatório, nós representamos por duas prisões de dois indivíduos da cidade de Bauru, que estariam envolvidos diretamente. Nós optamos por fazer essa divisão dos trabalhos para ficar de uma maneira mais concreta. Foram feitas as duas prisões desses dois indivíduos e, a partir de então, a operação foi deflagrada no final de fevereiro, no mês de fevereiro agora, e eles foram presos na cidade de Bauru. E, a partir dessas prisões, nós retomamos as investigações com essas novas informações angariadas com as prisões deles. E aí, chegamos a... conseguimos obter o material necessário que faltava para também representar pelas prisões de outros dois envolvidos, um homem aqui da cidade de Três Lagoas e uma mulher da cidade de Ponta Porã. Nós fizemos a representação, a Polícia Civil fez a representação pela prisão temporária dessas pessoas e, com a manifestação favorável do Ministério Público, o Poder Judiciário aqui de Três Lagoas, através da primeira vara criminal, que é a vara do Tribunal do Júri, deferiu as prisões e as buscas que foram realizadas na data de hoje, logo no início da manhã de hoje, em uma operação simultânea, que ocorreu aqui na cidade de Três Lagoas e também na cidade de Ponta Porã. Legal. Essas pessoas presas, já seria possível afirmar quem teria diretamente participado do homicídio, dado suporte, logística? Qual seria a participação de cada uma delas? Olha, sem aprofundar muito no mérito das investigações, dos resultados, mas eu posso te dizer que, com o material coletado, é suficiente para afirmar que o indivíduo preso hoje está envolvido nas duas mortes diretamente. E a outra pessoa presa, a mulher, ela é suspeita de envolvimento com uma das mortes, com apenas uma das mortes. E aí ela teria prestado um suporte para que os outros executores praticassem esse crime. Como eu disse, esses indivíduos, eles são suspeitos, a investigação foi concluída, embora apontado como autores, mas ainda há para se efetivar eles e serem condenados. Eles têm todo um procedimento legal agora, que tem o direito à ampla defesa, ao contraditório, e os quatro apresentarem as versões que eles bem entender. Como eu disse, repito, nós concluímos a nossa investigação, aqui pela SIG e pela NRI, apontando esses indivíduos como suspeitos. E coletando o material probatório suficiente para encaminhar o Ministério Público. E aí analisar e ver se vai ser o caso de denunciá-los pelos crimes de homicídio qualificado e aí da segmentação penal. Obrigado. A causa, motivação, continua sendo ainda uma causa passional para esse crime, onde o Dênis seria o alvo e a Jasmine acabou indo como uma quima de arquivo. Pelo que se foi que nós conseguimos chegar como final de investigação, basicamente seria mais ou menos nesses termos mesmo que você disse. Haveria ali um desentendimento em razão de algum elemento passional entre o Dênis e um dos suspeitos. E, posteriormente, a Leide, que é a vítima feminina, teria sido morta para se ocultar ali ou assegurar a impunidade desses autores. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho prestado. Obrigado. Estamos à disposição. E agora Israel fica para a Polícia Civil terminar aí esse inquérito e fazer a apresentação para o Ministério Público, a representação contra essas quatro pessoas que já estão presas pela participação na morte, no sequestro, execução e tentativa de ocultação desses cadáveres, já que eles tacaram fogo para dificultar ali o trabalho investigativo da polícia. Então, agora, a polícia caminha-se aí para o encerramento dessa investigação, o que chamou atenção por conta da crueldade e da forma que esses corpos foram deixados. Aponta-se aí um relacionamento que o Dênis teria tido antes de conhecer a Lei de Jasmin. Por isso, ele foi ameaçado, foi perseguido, encontrado em Três Lagoas, onde ele foi sequestrado, subjugado e executado. E a Lei de Jasmin morta como queima de arquivo. Israel. Pois é, parabéns aí ao Setor de Investigações Gerais, junto com o Núcleo, né, que também trabalharam aí em conjunto para elucidar este caso. Agora, visivelmente embriagado, um homem com um carro atravessa a preferencial, já sabe, né, e causa um acidente ao bater uma motocicleta e foi preso. Conta pra gente esse caso, Alfredo. Então, Israel foi por volta de 19 horas ali no bairro Santa Rita, na rua Manuel Jorge, onde esse homem de 53 anos, motorista de ônibus, teria ingerido bebidas alcoólicas e dentro do carro, com mais outros dois colegas, acabou aí participando desse acidente. Segundo informações da Polícia Militar, no boletim de ocorrência, o motorista desse carro, após ingerir bebidas alcoólicas, teria perdido ali o controle do veículo, não respeitado a sinalização de par, colidido contra uma moto que era pilotada por um homem de 43 anos, homem esse que foi arremessado, sofrendo algumas escoriações, e o carro parando em cima da moto. A Polícia Militar, Osamu e o Corpo de Bombeiros foram chamados, a vítima foi socorrida, consciente, orientada apenas com escoriações e se queixando de dores nas pernas, e o motorista do carro, não conseguindo ficar em pé ou dar as explicações do que teria acontecido, acabou sendo preso, recebendo voz de prisão, por conta aí da possível embriaguez e também por desobediência, já que o homem estava bastante redutível. O mesmo foi levado para a DEPAC, onde foi feito o teste do etilômetro, o teste de bafômetro, onde o máximo permitido para se ingerir bebidas alcoólicas e dirigir é de 0,33 mililitros de álcool por ar expelido do pulmão. Mas esse deu 1,20, o triplo, mais que o triplo, e o mesmo recebeu voz de prisão por conduzir veículo automotor embriagado e também por lesão corporal. Outras duas pessoas foram detidas, uma por desobediência e desacato, e outra por desobediência após tumultuar o trabalho da Polícia Militar, que estava tentando fazer o registro da ocorrência, e pedindo para que aquelas pessoas que estavam em volta evitassem de registrar ali a cena e expor a vítima que estava sendo socorrida, de qualquer forma, e não atrapalhar o trabalho de resgate das unidades ali do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Essas duas pessoas foram liberadas posteriormente, vai acompanhar ao processo em liberdade, já esse motorista vai ficar à disposição da Justiça até a audiência de custódia para ver se vai ser arbitrada uma fiança ou se o mesmo vai continuar em sistema fechado, em regime fechado, aguardando o processo que vai ocorrer aqui na Justiça de Tras Agustas.